Parecia muito fácil e nem parou pra pensar Essa vida lhe daria tudo o que sonhar Sem moral, certo e errado, só pra sobreviver Esqueceu de tudo, esqueceu de você Passou por cima dos amigos e de quem podia Destruir os seus princípios e sua família E quando não tinha mais força nem pra respirar Deu um passo certo e conseguiu voltar Você caiu, perdeu a fala e não sabe o que dizer Eu te avisei antes de acontecer Agora para, olha e chora sem saber porquê Mais fácil correr do que tentar entender Falei mais de viver se você não quis me ouvir Diz que sabe o que faz, mas não consegue sorrir Vê se presta atenção pela última vez Acerte o que faz, vai pensar no que fez Essa foi por mim Ninguém vai me dizer do que eu gosto Aprendi assim Se você não gostar, não me importo Tudo tem um fim Acredito nisso e aposto Esse não é melhor que o sim Vou me defender como posso Eu só fui por mim Ninguém vai me dizer do que eu gosto Aprendi assim Se você não gostar, não me importo Tudo tem um fim Acredito nisso e aposto Esse não é melhor que o sim Vou me defender como posso De o que eu vou E agora eu vou E agora eu vou Se você não gostar Fala